Jade Picon usou suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 7, para se pronunciar sobre os rumores de que ela teria ficado com o jogador Neymar e aproveitou para mandar uma indireta ao ex-namorado, João Guilherme, que foi o responsável por vazar o número de telefone da influenciadora na web. Recebi mais de 8 mil mensagens. Consegui trocar de número. Vazei meu número de novo. Estou sem WhatsApp. Hoje vai ser um dia especial para fazer a campanha da minha marca e não queria deixar nenhum mal entendido estragar isso, iniciou ela, que não negou e nem afirmou sobre o suposto afer com Neymar. Não sou o tipo de pessoa que entra em polêmica, ou que vaza número, print, conversa, em qualquer situação da vida, cada pessoa tem seu tempo para absorver informação, processar, superar. E eu também. Peço que meu tempo seja respeitado, pediu Jade. A vida continua, acrescentou ela, sem entrar em mais detalhes. Entenda a história envolvendo Jade Picon, Neymar e João Guilherme. Tudo começou quando João Guilherme divulgou em seu Instagram Stories, print e se mostrando uma conversa com Jade Picon, sua ex-namorada. No registro, ele aparece dizendo, descobri quem você ficou. Obrigada de nada. Você é meio doida da cabeça, realmente não te conheço, mas parabéns foi um ótimo jeito de alimentar seu ego, uma pena terminarmos assim, mesmo mesmo mesmo, escreveu. Em outros print e se fãs notaram o número do telefone da influencer. Em seguida, o perfil Gossip Dogia, no Instagram, disse que Jade Picon teria ficado com o jogador Neymar, em uma festa na casa de Rafaela Santos, irmão do jogador. O assunto repercutiu na madrugada e até mesmo João Guilherme entrou na brincadeira. Não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que tá tudo bem família. Vou aproveitar e virar cantor sertanejo, disse ele. Tchau! 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 Obrigado.